A CIDADE NO BRASIL 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 Eu reparei o seu olhar E não tremeu quando chegou a me tocar Não pode ser que insensatez Jamais alguém me olhou assim alguma vez Como ele está mudado Claro que ele está longe de ser Um príncipe encantado Mas algum encanto ele tem Eu posso ver Mas vejam só Não posso crer Nem eu também Não pode ser Como é que podem se entender assim tão bem? Que coisa estranha o que será? Que pode haver? Estamos vendo alguma coisa acontecer É, acho que estamos vendo alguma coisa acontecer Ok Estamos vendo alguma coisa acontecer E o que é, mamãe? Eu lhe conto quando crescer Tudo é igual Nessa minha aldeia Sempre está Nessa mesma paz De manhã Todos se levantam Prontos pra dizer Vem o pateiro Com pães e bolos pra ofertar Tudo aqui é sempre assim Desde o dia em que eu vim Pra essa aldeia do interior Bom dia, Bela Bom dia, Messie Aonde você vai? A livraria Acabei de ler uma belíssima história É sobre um pé de feijão, um ogre Que beleza Maria, espaguete Depressa Temos aqui uma garota estranha Tão distraída ao avarelo Não se dá com pessoal Pensa que é especial Chega a ser muito engraçada Nossa Bela Bonjour Bom dia Como vão todos? Bonjour Bom dia Sua esposa, Flora Eu quero Seis homens São muito caros Eu quero mais que a vida Que inteira Ah, Bela Bom dia Vim devolver o livro que levei Já terminou? Ah, não parei de ler Tem alguma novidade? Não, desde ontem Ah, está bem Eu vou levar Este aqui Este aqui? Mas já leu duas vezes É o meu predileto Lugares distantes Duelos de espadas Feitiços Um príncipe disfarçado Já que gosta dele demais É seu Mas, senhor Eu insisto Ah, obrigada Eu agradeço muito Essa garota é muito esquisita Porque se ela guia com ela Sonhadora criatura Tem mania de leitura É um enigma para nós A nossa tela Oh, mas que lindo quadro Quando eles se encontram no jardim É o meu príncipe encantado E ela só descobre quem ele é Quase no fim O nome dela quer dizer beleza Não há melhor nome pra ela Mas por trás dessa fachada Ela é muito fechada Ela é mentira inteligente Não se parece com a gente Poxa, você não perde um tiro, Gastão Você é o maior caçador do mundo Eu sei Nenhuma fera tem a menor chance com você E nenhuma garota também Tem razão, Levu E eu só consigo olhar pra Kelly A filha do inventor? É ela, sim E é com ela que eu quero me amarrar É, mas... É a mais bonita da cidade É, eu sei Ela é a melhor E eu não mereço a melhor Ora, é claro Você merece sim, mas... Desde o momento em que eu a vi Eu disse Não há ninguém igual a ela Eu vi logo o que ela tinha A beleza igual a minha E é por isso que eu quero casar com ela Lá vai, Gastão Vive sonhando Monsieur, Gastão É bonitão Quando é, Lipá Se eu fico arfando É forte, é bruto É um solteiro Quando eu gostou Para quem eu ir Mas isso é bem E pelas Mas quem... É esperto Se eu fico arfando Eu pego eu pra Quero passar O pão que está velho Não me engana É uma vida que nunca vai mudar É um solteiro De barbela Para voltar Nós nunca vimos Nossa tão estranha É especial essa donzela Nem parece que é daqui Pois não se adapta aqui Todo mundo aqui acha que ela É filha de um atos que ela Todo mundo diz que ela É ver Comido A Galbela O pão que é Qualquer Precind�� E autor Vej pra Se quer Sim Quer Olha Se quer Se quer Esse Se quer Se quer Sentimentos são fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par Basta um olhar Que o outro não espera para assustar E até perdoar mesmo a bela e a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vêm Para nos trazer Novas sensações Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Vamos para a bela e a fera